Esse é o nosso apartamento Demorou pouco então Demorou pouco então Olha só, não, olha só Essa coisinha linda, ô coisa maravilhosa Se eu te pego de anoite é fudido O Otário, o Otávio Olha, olha que merda O Otávio soltou um soreto De 30 centímetros É verdade 30 e o negócio dobrado ao meio assim Aquela porra Esse aqui é o morteiro O abatetor Tá meio desarrumado ainda Mas a gente acabou de chegar E vamos tocar porque estamos atrasados, né